Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Em nossa meditação para o dia de hoje, vamos meditar sobre a Virgem Maria, a Nova Eva. É muito comum nos santos padres da igreja, nos escritos dos santos, nós encontrarmos essa comparação, esse paralelo, paralelo por oposição entre a figura de Eva e a pessoa de Nossa Senhora. Eva foi a companheira dada por Deus a Adão e, através de Eva, que viemos todos nós, ela é a mãe de todos os viventes. Nossa Senhora foi a escolhida para estar ao lado de Jesus como mãe da igreja, como mãe de todos os redimidos por Jesus Cristo. Eva foi a causa de nossa condenação pela sua infidelidade. O pecado de Adão teve início na queda de Eva. Eva caiu e fez Adão também cair. Nossa Senhora nos trouxe a salvação pela sua fidelidade, pela sua confiança em Deus. Ela, ao receber o anúncio do anjo, ao receber a mensagem do anjo que lhe trazia os planos de Deus, Nossa Senhora foi fiel, aceitou os planos de Deus e foi fiel à missão que Deus lhe deu. E, por isso, se Eva nos levou à condenação, Nossa Senhora nos trouxe à salvação. Eva caiu, pecou, porque ouviu a tentação do demônio de querer ser igual a Deus. Foi o que a serpente disse para Eva, sereis iguais a Deus. E isso foi o que fez Eva cair. Portanto, a ambição, a vaidade, o orgulho. Nossa Senhora, ao se tornar a mãe de Deus, ou melhor ainda, quando o anjo lhe anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, Nossa Senhora mais ainda se humilha e se proclama a serva, a escrava do Senhor. Portanto, se Eva nos perdeu pelo seu orgulho, pela sua vaidade, Nossa Senhora nos ajuda em nossa salvação pela sua humildade, pela sua simplicidade. Eva dialogou com a serpente. Eva conversou com o demônio, teve parte com o demônio e terminou caindo na cilada que o demônio lhe preparou. Nossa Senhora é toda santa, é toda de Deus. Não teve parte com o demônio, jamais o seu coração se afastou de Deus. Portanto, ela é o oposto do que Eva fez. Eva levou Adão à ruína perto de uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Nossa Senhora, ao pé da cruz, que é a árvore da vida, ela ofereceu também o seu filho por nós e nos trouxe a salvação. Com Eva, o paraíso se fechou. Com o pecado de Eva, que terminou levando depois Adão a pecar, embora Adão é o chefe da humanidade, o paraíso se fechou. Com a fidelidade de Nossa Senhora, através de quem nos veio Jesus, o paraíso novamente foi aberto. Por isso que Nossa Senhora é também chamada a porta do céu. É através dela que nos vem a felicidade, que nos vem o paraíso, que é Jesus que veio nos salvar. Agradeçamos a Deus que soube de maneira infinitamente sábia restaurar a humanidade. Se Ele nos deu uma primeira mãe, que foi Eva, e essa mãe se perdeu e também nos levou à ruína, Ele nos dá esta nova mãe, que é a Virgem Maria, que é a nova Eva, através da qual nos vem a salvação.